Música Fala galera, aqui é o Brunel e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com PES 2018, segundo vídeo de PES 2018 aqui no canal E hoje né, a gente já testou a beta online do PES, agora a gente vai testar aqui a demo né rapaziada Eu baixei aqui tem alguns dias, ainda não abri, vou abrir aqui com vocês E vamos dar uma testada aqui nessa demo, vamos ver como é que vai estar o PES 2018 né Enfim rapaziada, lembrando que esse vídeo tá saindo sábado pra vocês às 13 horas né Então eu não sei se o modo carreira com o Portsmouth né, a final da FA Cup sai hoje às 7 ou amanhã às 13 Beleza, então eu não sei, como eu sei que vai ter gente perguntando nos comentários Eu não sei que horas que sai, se sai hoje ou amanhã tá, porque eu ainda não gravei Enfim, vamos juntos aqui dar play na demo e vamos ver o que que tem de novo Olha aí, Neymar, que saudade de você no Barça, parça Aí o logo enorme da Konami né, pra mostrar que é dela, ali escrito Corinthians, eu só li escrito Corinthians ali mano The Pitchers, alguma coisa assim, sei lá, não deu tempo de eu traduzir, mal consegui ler Enfim, olha, mano, por que será que tá o Sérgio Roberto na capa? Sei lá, vamos ver rapaziada Na capa aqui, Iniesto, Iniesto um histórico pro Barcelona e pra seleção espanhola Messi, Suárez e Neymar né, o trio MSN O Sérgio Roberto, qual a importância dele pra tá tipo na capa do jogo né Deve ter sido o gol que ele fez contra o Paris Saint Germain né Enfim, vamos lá, apertar X aqui, pressionar para ir para o jogo Português do Brasil né, óbvio Aqui perguntando se eu quero registrar uma Konami ID, eu tenho mas eu não lembro minha senha, então não Não quero, não mano, já falei que eu não quero cadastrar, João Ok, beleza, não quero Ok, temos aqui jogar partida, Diego Maradona, pontuação geral 83 Ah, deve ser, é, ganha na pré-venda né Enfim, não, eu quero jogar uma partida mano, quero jogar Temos amistoso e o co-op aqui né, que é um modo cooperativo de 3 contra 3 Quando não tiver usuários suficientes você pode jogar com o computador Não, quero jogar aqui um amistoso, quais são os times na demo mano, eu nem sei, tá ligado Ahn, tá bom, beleza Licenciamento, fechou, tá O controle, não, tá certo, eu jogo, vocês sabem né galera, eu jogo nas configurações do Pro Evolution né mano No FIFA também, eu jogo com as configurações do PS, chuto com quadrada, enfim Os times a gente tem aqui, o Barcelona, o Borussia Dortmund, o Liverpool, a Inter de Milão, o Corinthians, o Flamengo, o Boca, o River, o Colo Colo, Argentina, Brasil e Alemanha Ah mano, é muito clichê pegar o Barcelona, deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que tá Olha isso mano, o menu tá muito bonito Nossa mano, tá muito, muito real velho Caraca Deixa eu ver aqui o plano de jogo Não, eu sei, eu sei configurar mano Ah beleza, isso que eu queria ver rapaziada, se a foto dos jogadores ainda estavam aqui Mas, sim, sim, sim É, eu vou mano Mano, vocês estão ligados né, o porquê que eu jogo o PS, porque tem os times brasileiros Então, vamos fazer um clássico aqui mano, o Corinthians e Flamengo no bagulho Vamos ver aí se como é que tá aqui Nossa mano, tá muito real galera, os gráficos assim Tá muito bom, quero ver a jogabilidade né Vamos ver os uniformes, tem o branco e o preto Óbvio, o do Flamengo tem o vermelho e preto e o branco Beleza, vamos assim então né, normal Estádio, quais tens? Camp Nou Então vamos jogar no Camp Nou aqui mano, o Mundial Vamos jogar de noite no Camp Nou No inverno, que é bom, clima bom, altura da grama normal, tá tudo certo Beleza, o outro estádio eu não sei qual aí, não quero saber Plano de jogo, vamos ver aqui rapaz, e qual o plano de jogo Ah não, antes do plano de jogo Deixa eu ver aqui, configurações gerais Ah, beleza Vou pôr 5 minutinhos aqui, vou deixar no Estrela Substituição, vou colocar 6 para poder fazer um monte Sim, aqui deixa aleatório, lesões ligadas Beleza Configurações de câmera Ah, não vou mexer nisso, não, eu nem mexo galera, nunca mexo nisso Isso aqui, ah, também não Agora sim, vamos ver aqui o plano de jogo Molecada Deixa eu ver aqui Hum, beleza, beleza, beleza Ah tá, essas paradas aqui eu não mexo não Tá, vamos lá Beleza, alguns jogadores não tem a foto, né mano Tipo o Maicon aqui O Pabllo Beleza, vamos com o Cássio aqui no gol Pabllo aí, não Pedro Henrique, sai fora Cadê o Balbuena, mano? Cadê o Balbuena no bagulho? Ah, tá de brincadeira, hein mano Não tem o Balbuena Tá, Guilherme Arana Fagner Ah, galera, pera aí Eu vou arrumar essa formação, mano Não consigo jogar com 5 no meio campo não Pera aí Beleza, acabei de descobrir que não tem como mudar a formação Tem que jogar assim Então, ah mano Vambora, né Deixa eu ver Vou tirar o Gabriel aqui Vou colocar o Felipe Bastos Né, acho que é a melhor coisa que eu faço Vou colocar o Kazin aqui E no segundo tempo eu coloco o Jô Deixa eu ver aqui, ó Vou colocar o Leo Diaba no lugar do Jadson Ah não, os dois estão a mesma coisa, né Beleza, beleza Então vamos pro jogo assim mesmo, né galera Vamos lá, mano Vamos ver o que eu consigo arrumar aqui Nessa demo do PES 2018 E é isso aí, hein Camp Nou Recebendo Corinthians e Flamengo, hein Amistoso aqui no Camp Nou Né, mundial, né O mundial, olha só a entrada pelos túneis do Camp Nou Que bagulho da hora, hein, mano Ó o Cássio aí Bonito como sempre Tem torcida aqui, mano Não tô ouvindo só, rapaziada Cês tão ouvindo aí Ah, tem sim, pô Carra baixinho aqui Aí vem também o Corinthians Com o Felipe Bastos Maicon Pô, da hora demais, hein, galera Da hora demais aqui O Camp Nou 100% licenciado, né Show de bola Olha só a torcida do Corinthians No Camp Nou Vou deixar a apresentação aí pra vocês verem, galera Pra gente conferir todas as novidades Aí as escalações, né Do lado esquerdo do time titular Do lado direito o banco de reservas E olha que legal, mano Nossa Isso é muito show, né, velho Muito show Aí quem é esse aí Deve ser o Pará, né Enfim, não sei Não sei quem é, não Esse aí é quem Não sei também, não Ah, camisa 3 é o Arana Putz, igualzinho, hein O Konami Aí tá o time do Aqui é o contrário, né Do lado esquerdo Tá as reservas Aí tá a muralha Guerreiro Enfim Ah, todo o Flamengo Aí, né, rapaziada Eu vou pular aqui, né Vocês já viram as escalações Vamos testar Ah, que legal A parada de um jogador só ainda tá Então vamos lá Rolou a bola aqui no Camp Nou Para Corinthians e Flamengo Vamos ver no que que dá aqui, né, galera Ih, já perdi a bola Já recuperei Vamos nessa Olha, galera Escanteio Ajuste a direção usando o L3 Pressione bolinha para chutar a bola Mantém a pressionada para mais forte E você pode colocar um efeito Ah, beleza Pressione para abrir a janela de estratégia Fechou Tá Não tem mais a mirazinha, né Entendi Não, eu quero Gosto de colocar um destro Para bater É um destro aqui Nesse caso aqui é um destro Vou colocar o Felipe Bastos Isso, ó Vamos colocar para cá Isso É, eu escantei aqui Tá mais da hora, hein, mano Mais realista também Olha o Arana Sobrou Bateu para o Arana na defesa Olha o Angel Romero O carrasco do Flamengo Romero Colocou Rodriguinho Bateu Não deu certo Bom, rapaziada Acabou o primeiro tempo aqui De Corinthians Por enquanto 0 Flamengo 0 Mano, a jogabilidade Eu estou sentindo ela um pouquinho mais leve, né Do que o atual PES 2017 Um pouquinho mais solto O que é bom, né Um pouco mais rápido E o que é muito bom também E deixa eu só tirar esse casinho Que pelo amor de Deus, hein, mano Achei que era só na vida real Que ela era ruim Jesus Eu vou colocar o Gabriel aqui também No lugar do Felipe Bastos Vamos rodar o elenco, né, mano Vamos rodar o elenco Quem eu posso pôr aqui, velho Não Eu vou colocar Ah, ninguém, mano Isso aí tá bom só, né Tá bom, tá bom Vamos lá pro segundo tempo Legal, ali tem uns passes certos e errados, hein, mano Errei passe pra cacete Enfim, vamos lá Rolou a bola Tá valendo o segundo tempo Vamos nessa Olha aí O Trauco Bateu pro gol O cação fez a defesa Ô, louco Não, mano O que que eu fiz, velho Tomamos o gol Diego Essa minha mania De querer não dar chutão Na verdade, né Caramba Tomamos o gol no bagulho, hein, velho 1x0 pro Flamengo Ai, que legal, hein, Pablo Cabeçada sua foi mais forte que... Olha só Ah, legal Guerreiro 2x0, mano Ah, galera É isso, mano Acabou o jogo aqui Já tá nos 90 Vai acabar agora E o Guerreiro ainda Vai fazer cera com 2x0 em 90 minutos, mano Tocar aqui, acabou Aí, acabou Enfim, rapaziada Não, foi gol do Conca Nossa, achei que foi gol do Guerreiro Ô, louco Os caras comemorando como se fosse título Ah, é que ganhou clássico, né Clássico é geralmente assim Mas, enfim, rapaziada Gostei bastante Tá bem melhor que o PS 2017 Como eu falei pra vocês Jogabilidade bem fluida Levinha Tá bem rápida Assim que é bom, né E o jogo tá bem mais difícil também Eu dei só um chute pro gol O Flamengo deu aí muitos passes certos e tals É... O Diego foi o menor de match Aí eu quero ver os destaques aqui Isso Eu dei 54 passes 39 certos O Flamengo deu 85 Acertou 78 E, mano Show de bola, velho Show de bola A demo tá de parabéns Então o jogo promete muito Até agora a gente não teve muitas novidades Sobre Master League Rumo Estrelata, né Não que eu tenha visto e tals E... Que que eu apertei aqui, mano Ah, enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu perdi pro Flamengo no Camp Nou Mas o que vale mesmo É a que a gente ter testado a demo e tals Só queria mesmo mostrar pra vocês, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor, deixa um like aí Deixa um favorito Se for novo, se inscreve no canal Vamos ter sim conteúdos de PES 2017 2018 aqui no canal E é isso Eu vou ficando por aqui Vou logo falar da próxima E eu fui Tchau 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 Tchau